e agora dá uma pancadinha na tira as abelas e já vai é seu clóvis, seu clóvis experiente, experiência se não quer experiente fica muito bom trabalhar a vida inteira com a abelha mais de 30 anos né seu clóvis, mas a gente está sempre vivendo e aprendendo né, isso aí está certo